E aí, a gente vai não vira me matar, a gente vai pegar o dedo e a gente vai pegar o dedo. Não, vê aí, se der pra segurar bem, se não der, se a gente der. Ela vai me enlouquecer. Ô, Preta, Gabi, e aí, vai brincar não? De novo? Não. Ô, Bibi, vai brincar ali, ó, primeiro. ese o primeiro. Já vou falar hoje, nós vamos fazer a travelingão. Nessa entrega aqui, o que é?